E aí, beleza? Eu tô aqui pra convidar você pra uma jornada de treino intensivo, uma semana inteira treinando comigo, ao vivo, em live. Beleza? Se você quiser ficar foda, evoluir, entender vários dos processos, desde o básico pro avançado, eu vou tá explicando tudo nessa live, beleza? Acredito que isso vai agregar muito a todo mundo aí que participar. Já tem muita gente inscrito, então não fica fora dessa, vai ser muito louco. O link tá aqui na descrição, eu vou deixar aqui. Então se inscreve, manda pra geral, vamos fazer uma legião de monge aí, deixar todo mundo foda e mudar os conceitos e sua visão sobre o parkour. Beleza? Se você quiser isso, vem comigo. Valeu! Ah, e fica com esse vídeo aqui, ó, que tá top! E essa série de vídeo foi editada por um inscrito aqui do canal. Valeu, Edu! E esse vídeo foi editada por um inscrito aqui do canal. E esse vídeo foi editada por um inscrito aqui do canal. E esse vídeo foi editada por um inscrito aqui do canal. Música 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 Música